E fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vinícius Lima. Eu sou Vinícius e desde já eu peço, deixe seu like, se inscreva no canal aqui embaixo e bora pro vídeo. Eu estive analisando uma questão muito peculiar, se é assim que eu posso dizer, da nossa sociedade no geral nos dias de hoje. Um fator muito comum que eu vejo em todo tipo de rolê que envolve adolescentes, que envolve, bom, o público no geral. Eu percebo que cada pessoa tem o seu celular e cada pessoa tendo o seu celular, tá no meio do rolê, a pessoa vai lá, abre a sua rede social, abre o seu Facebook, abre o seu Instagram, beleza? Começa a mexer e fica mexendo, maravilha. E uma coisa que eu percebo é que eu, inclusive, quando abro o meu Facebook, meu Instagram, etc, e tem fotos dos rolês que o pessoal faz, eu percebo que tá todo mundo sorrindo na foto. Tá todo mundo lá, dando aquele sorrisão, passando uma imagem pra pessoa que tá olhando aquela foto. A imagem de que todo mundo ali está feliz, de que todo mundo ali não tem problema, não tem defeito, não tem preocupação na vida. Mas daí, eu fico pensando, como aquela imagem é mentirosa? Nós vivemos em uma sociedade muito conectada virtualmente, muito separada fisicamente. Uma sociedade na qual está na rede social, tá conversando com todo mundo. Mas o seu colega do lado, o seu amigo, o seu irmão que tá ali do seu lado, você simplesmente faz de conta que ele não existe. Mas eu não quero falar muito sobre isso. A questão é que, como cada um tem a sua rede social, cada um tem o seu meio de se comunicar virtualmente, eu vejo que a pessoa vai lá tirar uma foto dela e tá sorrindo. Só que daí, quando ela chega em casa, onde as pessoas não estão vendo ela, é uma pessoa que tem problemas, é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa talvez depressiva. E às vezes nós deixamos passar esses detalhes, nós não atentamos para as pessoas da maneira como elas necessitam ser atentadas. Às vezes nós estamos ali no rolê, nós estamos ali no passeio, no evento, etc, sei lá. E nós estamos ali com os nossos amigos, você vai tirar uma selfie com ele, beleza, os dois saem sorrindo. Mas como é que aquela pessoa que tá ali do seu lado está na vida real? Na foto ela tá sorrindo, mas o quão mentirosa ela tá sendo em relação à vida real dela? Quanto que ela teve que mudar a sua identidade para parecer feliz em um espaço virtual na rede social? Nossas redes sociais, elas muitas vezes criam uma falsa identidade a respeito da gente. É aí o ponto que eu quero chegar. Porque muitas vezes nós estamos demonstrando ser pessoas alegres na rede social, passamos essa imagem para os nossos amigos. Aqueles que estão nos seguindo no Instagram, aqueles que são nossos amigos no Facebook, eles vão lá e olham a nossa imagem feliz e eles criam essa imagem, eles criam este rótulo acerca da gente. Nós passamos uma imagem para eles. Só que a grande verdade é, será que nós estamos tendo a mesma identidade, estamos sendo sinceros com a gente mesmo e com as outras pessoas ao nosso redor? Temos que lembrar, temos que recordar, aqui está, aqui entra o conceito bíblico. De que nós temos acima de nós um Deus que conhece quem nós somos de verdade. Gente, quando eu tava preparando o roteiro desse vídeo, em nome de Jesus eu afirmo isso. Isso é puramente verdade. Literalmente, eu tava perguntando pra Deus, Deus, qual o versículo que eu vou usar pra falar com o pessoal? O que eu vou usar pra falar com eles? E no mesmo instante, o Espírito Santo me lembrou do aplicativo que eu tenho aqui no celular, que é o aplicativo da Bíblia Virtual. Na hora ele me lembrou do versículo do dia. E quando eu peguei o celular e abri o versículo do dia, o versículo era Gálatas 1.10, que diz assim, Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Na hora, quando eu li o versículo, eu falei, Espírito Santo, muito obrigado. O Senhor acabou de me trazer a revelação do que eu preciso falar pras pessoas, do que o Senhor quer falar pras pessoas. Eu tô buscando a aprovação das pessoas ou estou buscando a aprovação de Deus? Se eu quero buscar a aprovação das pessoas, muitas vezes eu acabo esquecendo de mim mesmo. Eu só tô querendo ter uma carinha bonita na foto e esqueço de mim mesmo. Esqueço que eu tenho problemas. E daí quando os problemas vêm, eu fico uma pessoa triste, enquanto as pessoas ao meu redor não se preocupam, porque as imagens que ela tem de mim são imagens de uma pessoa alegre, imagens de uma pessoa contente. Eu não tô dizendo que agora você tem problema, você vai ter que sair triste, sair assim, angustiado na foto, sair assim com uma cara assim de acabado, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Daí vai lá e sai a foto e... Não, fica feio também. Eu não tô dizendo pra você fazer isso. Mas a grande questão é, não esconda quem você é dos outros. E sobretudo, não esconda quem você é de Deus. Seja sincero com Deus. Você que é cristão, não esconda quem você é. Não chegue pra Deus assim, como alguém que não tem problema, porque Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que você sente por dentro. O que você está realmente passando. Ele conhece você. Não faça da sua oração uma religiosidade. Faça da sua oração uma conversa com Deus, onde você joga suas ansiedades sobre Ele, e Ele conforta o seu coração. É muito simples. Não esconda o seu estado emocional naquele momento. Se você precisa falar com alguém, fale com alguém da sua confiança. Não esconda isso daí. As redes sociais, elas estão aí. Todo mundo tem a sua rede social. Você passa imagens para as pessoas, mas não esconda quem você realmente é. Não deixe que o seu falso eu da rede social, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, Snapchat, etc. Não deixe que este seu falso eu atrapalhe quem é a sua imagem real. Deixe como se fosse um monumento na sua frente. Para as pessoas olharem somente o monumento, somente a imagem, e esquecerem quem é que está por trás. Quem é o verdadeiro você. E bom galera, esse daí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Isso é muito importante. Isso parece clichê de youtuber, mas não é. Isso é muito importante para o youtuber avisar você, e também poder compartilhar de uma maneira mais fácil para as outras pessoas também. Você também, seja um evangelista, compartilhe o vídeo para outras pessoas, porque eu sei que o seu amigo, o seu colega, tem rede social, e às vezes está passando por problemas, e você às vezes nem sabe. Então compartilhe para ele também. É isso aí galera, valeu, falou. Tchau. 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 Tchau.